Pessoal, vou pedir poucos minutos de atenção aí de vocês para corrigir as questõezinhas as principais questões da prova de amanhã. Calcule o número de diferentes senhas que podemos compor com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observe que são 6 possibilidades com 3 dígitos, 1, 2, 3, com repetição, 6 vezes 6, vezes 6, 216 possibilidades. Sem repetição, ou tu faz arranjo de 6, 3 a 3, ou tu faz 6 vezes 5, vezes 4, 30 vezes 4, 110. Quase não dá para acreditar. Na questão 2, ele pede, com um grupo de 5 homens e 8 mulheres, podemos compor quantos grupos de 7 pessoas? A letra A é combinação de 13 pessoas agrupadas, 13 fatorial, 13 menos 7, 6 fatorial, 7 fatorial, 13 vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, 7 fatorial, 6 vezes 3, vezes 2, vezes 1, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O 7 fatorial, corta com o 7 fatorial, 12 dividido para 12 dá 1, 10 dividido para 5 dá 2, 8 dividido para 4 dá 2, 9 dividido para 3 dá 3. Sobrou aquela multiplicaçãozinha ali para fazer, 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, sobrou 13, vezes 11, vezes 12, para multiplicar. Concorda comigo? Então a primeira resposta, 13 vezes 11, vezes 12, deu 1.716. Alguém fez também aí? Fechou? Obrigado. 3 homens e 4 mulheres, eu vou fazer combinação de 5 homens agrupados e vou multiplicar pela combinação de 8 mulheres agrupadas, 5 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial, 3 fatorial, que multiplica. 8 fatorial, 4 fatorial, 4 fatorial, concorda comigo? 5 vezes 4, vezes 3 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, que multiplica. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, 4 fatorial. Cortou 4 com 4, 2 vezes 4, 8, cortou com 8, 6 dividido para 3 dá 2, 2 vezes 5 dá 10, dá 70 na direita, né? E aqui na esquerda? Dá 20. Opa, 10. Então ao todo temos? 700. Conferiu? Combinação, combinação e multiplicou. Desenvolva, como é que a gente desenvolve o binômio de Newton daquele ali? Primeiro, quantos termos? 5. 5 termos. E no primeiro? Elevado a 4. Elevado a 3. Elevado a 2. Elevado a 1. Elevado a 0. O outro cara, que é o menos 4y, é o contrário, aparece elevado a 4 elevado a 3 elevado a 2 elevado a 1 e 1. Elevado a 0, que não precisa nem colocar. Triângulo de Pascal. 1, 1, 1. 1, 2, 1. 1, 3. 3, 1. Já fechou? Não. 1, 4. 6, 4. 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Acabou a matéria nova, concordam? Agora é só trabalho braçal. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Potência de potência, multiplica os expoentes. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 4. 16, né? Menos, né? Mais com menos é menos, né? 16 vezes 27. 4 vezes 32. É isso mesmo? É. Obrigado. X na sexta, vezes Y. Aqui tinha um mais. 3 vezes 3. 4 vezes 4. 9 vezes 6 dá 54, vezes 16. Quanto é que deu? 864. 864. X na quarta. Y quadrado. Y quadrado. Mais. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 64. Certo? Que deu quanto? 168. E 68. X ao quadrado. Y quadrado. Mais 4 vezes 4, 16. 16, 16. Dê 16. 256. Y na quarta. Esse é o desenvolvimento. Certo? Não revisamos, foi permutação, né? Sabe? Permutação é n fatorial, né? Mais fácil de todos. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até mais. Muito obrigado pela balneão. Obrigado. 3 vezes 5. 5.